E salve salve Galerinha, Roosevelt Potter aqui de novo Na área do jogo Monster Hunter World Iceborne E é isso aí Aqui de novo com uma build aqui pra vocês Trazendo aqui pra vocês mais uma build de Glyph Insetto E essa build aqui de Glyph Insetto Pra tá encarando lá o Zinugre Tenebroso Galerinha, é isso aí, é isso aí Bom, vou tá mostrando a build a vocês Tá falando dela um pouquinho Logo em seguida tá encarando o Zinugre aí pra vocês verem Mas antes disso, lembrando a vocês, né Chinelada no joinha, galerinha Quem puder aí compartilhar meu trabalho Chamar aí a galera, né Seus amigos, para virem conhecer meu canal Se gostarem e se inscreverem, eu agradeço de coração E também lembrando a vocês que eu faço lives, né Live final de semana, sexta e sábado aí A partir das 17 horas Bora, bora conhecer a build aqui Bom, galera, essa build aqui É praticamente igual A que eu fiz pra tá encarando o Devil Joe Né, é a Glyph Kijar Kadashi Né, com elemento raio Tá com ataque de 884 A afiação dela não é das melhores Mas com esse set ali Com esse set nessa build aqui ficou boa É afinidade 56%, elemento raio 660 A minha defesa de 983 Menos 5 fogo, 12 água, 10 raio 3 gelo e menos 10 de dragão O amuleto que eu tô usando é o amuleto aqui De olho crítico nível 5 Manto temporal e impacto O set é esse daqui, galerinha Duas partes aqui da Namiel Gama Pra gente ter aqui o elemento gradual Que é atacando continuamente o monstro, né Aumenta o dano elemental da arma E também temos aqui Três, é, três Uma parte também aqui do Do Alatrion, né O peito aqui do Alatrion Pelo fato de ter reforço de vida E duas partes aqui do Fatalis, galerinha Belezinha? Então vamos lá, o capuz aqui da Namiel Gama Temos o surto de vigor nível 3 É um, é, o engaixo nível 4 Nível 2, né Pelícia e ferramenta ali Nível 1 também Peitoral Dualatrion Reforço de vida nível 3 Indignação nível 1 É, o engaixo nível 4 2, níveis 1 Aqui o, o avam braços aqui Do Fatalis É, é, é interessante pelo artesanato Nível 3 Por isso que eu quis botar aqui o O avam braços aqui, né Alfa mais Também tem inspiração de fraqueza nível 1 Engaixo nível 4 Nível 1 Aqui no cinturão Gama aqui A extensão de esquiva nível 3 Velocidade de regeneração nível 2 E um engaixo nível 4 E um nível 2, né E pra fechar as perneiras Do, do Fatalis Alfa mais Pelo fato de ter artesanato nível 2 Né, tempo de esquiva Também nível 1 E dois engaixos níveis 4, galera Então, com as perneiras E com o avam braços Já temos ali O artesanato no máximo Que é bem bacana aí Ajuda bastante aí, né É, com uma arma que não tem Uma afiação muito Aí, é, boa, né Uma afiação aí mais ou menos Mais ou menos Aquela afiação ali É, bora agora conhecer os adornos, galera Nos adornos aqui no capuz Infelizmente a Glyve não vem, né É com engaixo A gente tem que pôr engaixo nela E a única melhoria que eu fiz No, na Glyve Foi a melhoria de regeneração de vida Então no capuz temos Joia de Relâmpago mais 4 Uma atenuadora Aqui no peitoral Joia de Relâmpago mais 4 Especialista e Relâmpago Nas garras Especialista e voo Mais uma Joia de Relâmpago Aqui no cinturão Biotipo e Atenuadora Uma crítica aqui E pra fechar a manutenção Duas manutenções e crítica aqui Nas perneiras, galerinha E no manto Dois ataques E duas joias desafiantes Bom, ficaram daquele jeito ali, ó O olho crítico ali, né As minhas habilidades O olho crítico ficou no máximo Ataque de raio também Artesanato 5 Reforço de vida 3 Reforço crítico 3 Exploração de fraqueza 3 Surso de vigor 3 Extensão de esquiva 3 Perícia e ferramenta nível 3 Velocidade de regeneração nível 2 No ar Tá vindo dessa parte aqui, né Que é nível 1 Constituição 1 Tempo de esquiva 1 Elemento crítico Que tá vindo da arma Reforço de ataque 2 E agitador nível 2 Que tá vindo do manto, galerinha Belezinha Tá aqui a build E agora Vamos partir lá Pro Bichão Zinogre Tenebroso Bora lá E vem comigo, galerinha Galerinha Zinogre Localizado à frente Eu já vou ver Se eu consigo pegar ele E bater com a cabeça dele Aqui na parede Oh, filha da mãe É mole Ele deu Nossa Isso aí Que é isso, Zinogre Ah, que Bicho safadão Essa foi boa Não, Zinogre Bora, galera Não bateu na parede Mas montei Ele virou ali Olha que bicho lazarento, né Esses Zinogres São bem complicados De montar, galera Eles são bem Bem dificinhos, hein Não para Caiu Aê Ah, não Deve o Joe Puxa vida Deve o Joe Vai atrapalhar Ah, Deve o Joe Como sempre Deve o Joe atrapalhando Daqui Atirei no bicho Errado É, esse aqui Tá complicado Vai, Zinogre Vai embora Vai, Zinogre Vai Tentar Tirar os Deve o Joe Deve o Joe Aqui da área É, com o Deve o Joe É chato É chato Pronto Desceu Oh, beleza Ah, Deve o Joe Na área Para atrapalhar Nossa jogatina Quem é que está ali Gravenus Hoje deve estar difícil Hoje deve estar difícil Gravenus É Deve o Joe Pronto Saiu todo mundo Agora eu estou em paz Agora vai, galera Vamos lá, galerinha Continuando A build está dando bom dano Bom dano É praticamente a mesma build Para encarar aí Oh, Deve o Joe O chato Neal dali No Lafruta Infelizmente Como Deve o Joe Ele também dá Aí o status De dragão Galerinha Ué, a gente tem que usar No Lafruta Opa Montei de novo Bora Ih, paralisou O gatinho paralisou Oh, legal Oh, legal O Gravenus O Graven nos voltando Para atrapalhar Nossa jogatina Complica Nossa, ele veio para cima de mim Já me deu estatua ainda Bom, deixa essa briga aí Bom que eu vou afiando a arma E aí E aí E aí Graven Onde vai ficar Eu vou embora Vai embora Meu filho Deixa o Zinogre Bom, berrou 20 vezes Para me paralisar Pronto Agora vai galera Agora vai galera Esse Deve o Joe Deve o Joe De novo Ai, ai, ai Que dificuldade Galera Deve o Joe De novo Deve o Joe É o Gravenus Que atrapalha E complica muito Só não pode ir para o mesmo lugar Do Deve o Joe Ele vai para o mesmo lugar Ai, 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 ai É galerinha Dureza Dureza Ele vai para o mesmo lugar Deve o Joe Cara Como é que pode Isso Fala sério Ai, ai Complicado Em galera É complicado Ó Foi embora Fugiu Tentar é vir para cá Por isso que é melhor Encarar Dragão Ancião Dificilmente vai ter Algum monstro Para Tretar Vamos para cá agora Aê Vixe Bom Galvezinho de Dragão Bora galerinha Tá bacana Não ataque Defesinha Tá legal O problema todo São os Os outros bichos Aí Monstros Aí Que nos atrapalha Mas Tá quebrando Vai berrar De novo Vai berrar de novo Tomar aqui Um pote Sair desse lugar Pronto Pronto Acabaram os buchos Quero pegar o branquinho Que até agora Eu não consegui Ah Não vai dar O Devil Joe De novo Na área É galera Tá muito complicado Isso aqui Tá difícil É muito difícil Cara É muito monstro Chato O que é isso Cara Deve o Joe De novo Aqui Enchendo Minha paciência Puxa vida Vai meu filho Vai embora E ele demora Embora E o outro Vai justamente Pronto Bora Galera Galera É cansativo Viu Bem cansativo Bem cansativo Mesmo Tá encarando O Devil Joe Com o Devil Joe Atrapalhando É cansativo Vou falar pra vocês Caraca Aí prolonga Bastante O né O vídeo Que eu tenho Que tomar Tem que tomar Conta aqui De dois Vou acertar Isso na cabeça Dele Que eu já Vou detonando Ele Assim Pra ele Pra cá Só que ele Não para Quando ele Parar Num lugar Quando ele Parar No lugar Aí Eu tento Por enquanto Não vai Agora Tinha Ido Mas Também Bom Prolonga Bastante A luta Parte Pra cima Galera Eu queria Acertar Ah Estou com o Status De dragão De dragão Bom Pegamos De novo Bom Pegamos De novo De novo Já está Lá Embaixo Para Debaixo Da Estalactite Ainda Não Parou Né Vamos lá Bufa De novo Galera Esse Bufou Queria Acertar Isso Nele Eu Não Consigo É Aqui Não Acertou Vambora Vambora Não Perder Tempo Não Bom Lavar Lavar De novo Tomara Que Devil Joe Não Apareça Subiu Ah Não Apareça Ah Quem está Ali Já Devil Joe Cansativo Galera Sinceramente Devil Joe Está Ali De novo Muito Complicado Que Devil Joe Eu Tenho Que Pegar Aí Problema É Sério Que Não Dá Para Saber Qual Monstro Que Aparece Não Dá Para Saber Se Eu Soubesse Que Devil Joe Aparecesse Ali Eu Não Entrava Em Missão Com Devil Joe Não É Muito Chato Muito Chato Galera Ele Vai Vim Atrás Eu Vou Ter Que Atacar De novo Negócio Nele Já Tá Aqui Olha Tem Que Atacar Um Negócio Nele O Isso Viu Galera Difícil Situa Aqui Difícil É Difícil Com Devil Joe Muito Complicado Muito Complicado É Muito Complicado O Devil Joe Em Cima Vai Rolar Rola Mesmo É Galerinha Olha Ele E Vai Descer De Novo Grave No Devil Joe Todo Mundo Ali É Festa Vamos lá Que Eu Vou Tentar Expulsar Aqui Zinogre O Problema É O Devil Joe Pulando Posso Ir Vamos ver Se agora Eu consigo Ele Vai Vem Atrás Ó Olha lá Ele Vem Atrás Ele Vem Atrás Ele Vem Atrás Galera Ele Vem Atrás Não Também Bebida Quente Bebida Gelada Olha Quanto Bicho Tem Aqui É Impressionante Isso Galera Eu Não Sei Não Sei Que Eu Faço Eu Vou Parar E Vou Matar Não Vai Dar Para Matar Se Desse Se Não Tivesse Tempo Eu Corri Atrás Desses Outros Bichos Aqui Ó Devil Joe Ficou Lá Junto Com Bicho Agora Que Eu Vi Eu Tô Pra Cá Af Maria Galerinha Vai Devil Joe Vai Embora E Acabou Acabou Tudo Já Não Tem Mais Nada Chegue Deixa Eu Sair Daqui Galera Voltar É Galera Infelizmente O Vídeo Se Estendeu Bastante Muito Mesmo Por Causa Dos Monstros Aí Principalmente Devil Joe Devil Joe Atrapalha Muito Mas Vambora Mas A Build Tá Bacana Galera A Build Essa Tá Top Felizmente O Devil Joe Tá Muito 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 Chato É Muito Chato Mesmo É Complicado É Muito Complicado Com o Devil Joe Galera Ele Fica Em cima E Ele Não Sai De Cima Ele Não Sai De Cima Bom Tá Na Caveirinha Encaveirou Vou Tentar Aqui Tirar O Devil Joe Da Alha Capturar Agora Pronto Galera Felizmente Que o Devil Joe Na Área Galera É Muito Ruim De Fazer Aqui Mas Tá Aí A Build Galerinha Dá E Com Bom Ataque Uma Resistência Boa Né É Bom Resistência Que eu Digo Menos Elemento Dragão Né Uma Boa Defesa Infelizmente A gente Tem Que Usar Nula Fruta Como A gente Tá Usando Aí Partes Aí Da Fatales Né A gente Tem Negatividade Aí Contra O Dono De Dragão Então É isso Galerinha Valeu E até A próxima Valeu E fui Tchau 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 Tchau